Galerinha, tem como se inscrever aqui no canal e deixar o like, pô, vai me ajudar muito. Você é foda, obrigado. E foi assim que a Dani me beijou? Não, pera aí, 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 pera, 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 pera. Dani Nóbrega, não, tô ficando maluco. Tô ficando louco, então. Dei um beijo no Renan e sai correndo Impossível Impossível Não, isso aqui é impossível Isso aqui é impossível O que que é isso? Lua! Lua, meu amor, obrigado pelo donate, viu minha vida Obrigado mesmo de coração Não, 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 peraí E eu juro, eu não assisti o vídeo Eu nem like dei Quero mais Vai, vai, vai Vamos ver isso aqui, vai Aí, ó A Dani não tá grávida não É dobrinha ali mesmo, porra Tá doido? Não Nossa senhora, mano A Dani não tá grávida não É os pneuzinhos mesmo Tá ligado, tá ligado É nóis, é nóis Que isso, meu filho? Calma Salve Pedro! Ah, peraí Renovei a minha subscrição Aruan, salve de Portugal Obrigado, meu amor Obrigado mesmo de coração, irmão Tamo junto Peraí, peraí, peraí Eu vou ter que tirar os alertas aqui de novo, mano Não vai dar não, chat Não vai dar não Talarico Talarico? Não, talarico jamais Não começa não Ó, vai Pelo título aí, acho que já tá escancarado O que eu quero fazer hoje? O que é isso, meu filho? Calma Entendi Não, entendi Eu entendi, eu entendi Eu entendi Não, eu entendi Eu entendi o que você quer fazer Eu entendi Eu juro que eu entendi Não, calma, calma, calma Calma, 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 vamos Só que, mano, carico, meu amor Me ajuda Você quer dizer que vai te ajudar? Você quer dizer que vai te ajudar? Ela veio me dar um apoio moral Oh, meu amor Um apoio ao ao, né? Amor, gente, seguinte E aí, galera Como é que vocês estão? Eu sou a Dani E hoje Vou fazer um negócio, né? Que eu tô sem... Será que eu vou ter coragem? Seguinte, hoje Eu quero dar um beijo no Renan Meu Deus do céu Que coisa linda Sai correndo É isso Não, aí não Não, aí é muito infantil Não, 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 não Você tem quantos anos? Cinco? Eu não tenho maturidade Tem É, tem cinco anos mesmo É isso mesmo É isso mesmo Entendi, entendi Acabou de falar Um beijo nele E ficar olhando pra ele Eu não tenho essa maturidade Gente, eu tenho muita, muita vergonha É... Ai, gente Quero que todo mundo saiba aqui do canal Que... Ai, Sky Cadê você? Me dá um apoio moral Me dá um apoio moral Porque eu tenho vergonha Gente, eu não sei falar palavras bonitas Eu não sei Não precisa falar É só chegar e macetar Mas eu quero dizer que... Você ama ele Eu amo desse tempo Eu, Renan Convivendo Vocês, público, né Pessoal, nossos fãs Com muito carinho Vem falando da gente De Danã E, mano, foi plantando uma sementinha ali Um negócio que a gente nunca pensou Tanto que a gente sempre foi muito amigo E foi virando a chavinha A gente viu que a gente tinha muita coisa em comum Que ele... Tipo, além de ser bonito Acha linda Ai, não Aí também não Não, 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 não Não, não, não Pera aí, pera aí Não Olha, vamos lá, Dani Olha Rapaz, não Pera aí Não, Dani Você tá de brincadeira comigo Não Como é que é? Você acha? Esse trem aqui? É Olhando direito Assim ele tá gato pra caralho Olha lá, olha lá, olha lá Ai, que gatinho Não, aqui ele tá bonito Não, aqui ele tá bonito Aqui o cachorro tá mais bonito que ele Mas tá valendo Tá valendo Também tá bonito Também tá bonito O filho da mãe só Só tira foto com coisa cara, né? Aí ele vai ficar bonito sempre Olha Não, não, não Desce Sou suspeito de pegar e falar Mas eu acho que realmente aqui o guerreiro tá bonito O cara é bonito É bonitinho É pegado, vai Tem uns Né? Tem uns Que aí é Não Realmente Tá certo, tá certo Certo Continua Continua Vamos lá Ele é legal De boa Um menino de família Eu mesmo me acho uma desgraça Mas vai Todas as qualidades que eu gosto E nesse tempo, Fê Eu já tava sentindo alguma coisa assim por ele E sabe quando você fica Ah, mano Deixa quieto E quando ele falou naquele vídeo Que ele gostava de mim Que vídeo? Que vídeo? Ah, no vídeo do restaurante Verdade Eu fiquei com aquela cara de boba E eu não conseguia reagir Tanto que agora eu não consigo ainda falar pra ele Falar assim Ó, menino Vem aqui Eu gosto de você Ô, rapaz Sabe Mano Dani Olha Desculpa Eu falar isso Mas todo mundo daqui do chat sabe, Dani Se você der Uma sentada no menino Minha nossa senhora Você mata ele Mas não É uma só, Dani Você acaba Mano Você mata ele Você destrói o guerreiro Mas enfim Ó, ó, ó Não vou Não Vamos parar Vamos parar Vai Vai Gente, não consigo Então eu quero criar coragem Pra eu falar pra ele Que eu gosto dele Mas Acho que pra demonstrar Eu sou uma opção muito assim Vai Vamos fazer Vai Então eu vou dar um beijo nele E acho que isso já vai Ô, mãe Me dá o energético Que eu tô vendo o vídeo aqui Vai ser maluco Me dá o energético Que o bagulho aqui Vai ser maluco, hein Eu gosto de fazer Muito, 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 muito O que você acha, Sky? Faça ou não faça, Sky? Faça isso ou não faça? Você sabe que lá na Casa Potipa A gente já se beijou E desde aquele dia A gente ficou meio assim Com vergonha e tal A gente tá sempre Gente, mano Não é por nada não Mas tá muito claro aqui A menina tá rendida, mano Ela nem sabe Mano Quando alguma menina Tá falando assim Ela nem sabe o que ela quer Ela só quer o moleque Já era Tá ligado? Ela tá Aqui, ó Na mãozinha do guerreiro O guerreiro pode fazer O que quiser com ela Fih, tá Mas quem que será Quem que... Peraí Chat, vem comigo Quem que vocês acham Que tá mais apaixonado? O Renan tá mais apaixonado Pra Dani Ou a Dani tá Eu acho que é o Renan Porque o Renan é muito bonzinho O Renan é muito bonzinho Vai, vai Agora parece que as coisas Não caíam Eu acho que é o Renan Eu vou fazer assim Acho que vou chamar ele aqui Chama Chama Quebra tudo Ah, tá bom Vamos chamar ele Seja que Deus quiser E é isso Galera Bota no nome de Deus Que sempre vai dar certo O Renan sempre bota também Então, criei coragem Vamos embora Chama ele Eu tenho que chamar ele aqui No meu cantinho Que pelo menos no meu cantinho Não tem como interferir Ô Dani, mas peraí Ô louco Podia pelo menos Passar um reboco aí na cara Né, mano Ô louco, Dani Peraí, peraí, peraí Colocou house Passou house Escovou os dentes Guerreiro também não vai beijar você Vai do nada Vim aquela folha de alface junto, né Tá de sacanagem, né, mano Não, 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 não Tá bom? Chama ele aqui no meu cantinho Que pelo menos no meu cantinho Não tem como... Ô, não é por nada não A Camille do chat aí, a DM Falando não, não, não Que isso Meu Deus, Aruan Camille do céu Tem umas menina Que eu já beijei na minha vida Ou Porra Né Que que é isso Parecia um barco de urubu, caralho Tá maluco Os dentes dela é branquinho, né, mano Não, melhor não fazer isso, né Ixi, perdidinha, ó Perdidinha Olha lá Gente, você sabe que é um passo grande Se eu fizer isso Não tem mais volta, hein Não tem mais volta Tá Renan Oi Renan Posso entrar? Ixi Rapaz Você tem uma chave da porta Se você quiser, Dani Vem aqui Vem aqui Urgente Urgente Não, vem aqui, corre, Ana Corre aqui, vem aqui Ai, meu Deus do céu Vem aqui Corre Corre Dá a mão Ixi, dá a mão Vai pedir em casamento Corre Tem que ir, tá atrapalhado é tarde Eu preciso falar que ser urgente É, é isso aí mesmo, ó O Costa Gold aí do chat tá ligado O pai dela pegou e falou, hein, Renan É sem devolução, hein Se assumir, já era Não volta, não O que que você tá fazendo? Eu vim postar um vídeo novo Quer postar? 7 e meia Pode postar Não, não, não Pode, pode falar, Renan Ixi Olha só, mano Perdeu Olha lá, a carinha, a carinha A carinha Não quer nem postar vídeo por causa da guerreira Coisa importante? Tá deixando de fazer a dissense Pra tá do lado da guerreira Ah, é importante Ó, vem aqui Ai O que tá acontecendo, meu Deus do céu? Senta aí Senta aí Fofoca Não, senta aí Vou tirar a minha... Ah, eles são um casal fofoqueiro Caralho Eles são um casal fofoqueiro Caralho, que bom Não, então isso aqui vai dar certo Isso aqui vai dar certo Isso aqui vai dar certo Isso aqui vai dar muito certo Casal que é fofoqueiro, dá sempre certo Ah, meu Deus do céu Senta aí Vixe Maria O que vai acontecer aqui agora? Tem uma flor ali atrás Renan ornando demais, né? Pelo amor de Deus Gente Camiseta mostarda Não dá, mano Desculpa Eu não sei quem que... Beleza É da Champion Eu sei É bonitinha e tal Mas, mano Amarelo mostarda não, mano Com o que ele vai pegar e combinar com isso aí agora? O que? Nossa, cara Ele tá tudo... Ai, meu Deus do céu Não É... O que? Ah! Desembuja? É... Será que ele olha quanto rico? Fudeu Aham Tinha que eu tô com as ações de novo O que? Vai cutucar Cutuca Cutuca Vou Vai Puta que pariu, mano Eles tão quase se pegando aí no bagulho Mas vai Peraí, peraí, peraí Da onde saiu essa câmera? Da onde saiu essa câmera aí? Da onde saiu essa última... Essa câmera aqui não tava aqui não Tá bonito? Da onde... Da onde saiu essa câmera aqui? Porra! AdSense, né? Entendi Olha lá Ó, entendo uma coisa Isso aqui, ó A menina pegar e alisar tua barba Nunca vai acontecer Nunca Não vai Não tem como As meninas é muito quietinha Elas não vão fazer isso Elas só vai no máximo pegar e fazer assim Que barba bonita Só Não vai Não vai pegar na barba Não vai, não vai É que aqui já tá acontecendo, né? Já tá rolando, né? Ó os cara Que barba Que isso, meu filho? Calma Não, peraí, peraí, peraí Eu sei que tem uns aí que não tem barba Mas Rapaz É aquela coisa Se até Renato Garcia não tinha E passou Minoxidil E teve Relaxa Você tem sucesso Você vai ter também Ó os pentelinhos Eu tô ligado Ó os pentelinhos Passa minoxidil Vai 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 Vem E Muito mais Termina assim que Não Fecha o olho Não Ai Essa tática é muito boa A guerreira é muito boa Ela sabe muito bem o que tá fazendo A tática do fecha o olho Eu vou tirar o pentelinho E vai dar o beijo Mas ele também é um otário, né? Tira essa mão daí, inferno Porra, mano Fica assim só, caralho Não fica com a mão na frente Moleque otário O que é isso? O negócio do bolo lá O bolo da minha cara O que é do? Mano, eu juro Eu tô quase chorando, viado Mano Foi um puta de um beijão do caralho Caralho, mano Meu Deus do céu Que coisa linda, mano Que coisa linda, mano Meu Deus do céu Mano Caralho Caralho E mano Calma aí Que lindo, mano Que lindo Que lindo, que lindo, que lindo Que lindo, que lindo Caralho Mano Olha só Por que que eu falo que foi lindo Porque eu jurava Eu jurava Que ia ser aqueles beijos Bicota Horrível E sai correndo Mas não, viado Não Porra, que puta beijo lindo do cara Mano, parecia de cinema Sabe? Pegou assim direitinho E foi indo de porquinho Tá ligado? Eu falei, caralho, mano Olha isso O bolo da minha cara Olha isso Olha isso Não, não, não É bonito Não, mas aí não, caralho Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Volta lá Volta lá, caralho Não, não Foi lindo, mano Que que você tá fazendo Minha louca Não, desgraça Volta lá Foi lindo Tudo que eu peguei e falei Pode me retirar Tudo que eu falei Você cagou agora, minha guerreira Era só ficar ali, mano Se duvidar Vocês faziam até um vucu-vucu Aí no bagulho Que isso, mano Gente, corre Corre Ai, gente Onde eu me escondo Tá um breu Que mais desse esconder, caralho Volta lá, porra Família E trocou Tudo os bagulho Eu dei um beijo Volta lá, porra E sai correndo Não fala que eu tô aqui Não fala Mas como assim Gente, eu fui o ganhador da mega cena Mas não fala que eu fui Eu ganhei, não É tipo isso Não fala Ô René Ela foi pra lá Pegou o carro dela E já vai vazando Desceu correndo pra baixo Não, tá Lá embaixo Desceu pra baixo Peraí, cola aí rapidão Chega aí Vai pra baixo Vai pra baixo Vai pra baixo Ai, meu Deus Fala Fala do beijo, caramba Foi bom ou não foi? E aí? Pelo céu O lábiozinho tava molhado Não tava? Porta, gente Eu não quero encarar ele Eu tô pensando O que que eu fiz? A barba Como é que tava a barba? Não Não, não Não A barba Por que que cê tá ganhando de mim? Mara, é? E aí? Isso, caralho Que aula Que aula Muito aula Pegou de volta Pegou de volta Pega de volta Vamos lá Vamos lá Isso, senta aí Senta aí Senta aí Senta aí Caralho Não quero conversar Não conversa então Beija Isso Vamos indo É isso Isso, caralho Que menino Foda Porra Mais um Mais um Agora você Agora é você Renan Vamos Vamos meu guerreiro Ai, gostoso Ih, gostoso Ah, lá, lá Gostou Ah, lá Ficou, ah lá A mão Atento Atento, galera Muito atento Cirúrgio Que esse menino Tá fazendo aqui agora Cara, ele tá dando Aula pra todo mundo Olha Essa mãozinha Essa mãozinha Daqui debaixo A mãozinha Que não larga Mas não Não vai largar Jamais Essa larga A de cima Larga A de cima A de cima Tem que passar Tipo assim Conversar A de baixo Não larga Jamais Vocês filha da puta Largar essa mão Aqui agora Ai, vergonha Foi ela Que quis largar Mas o guerreiro Ainda tá lá O guerreiro Ainda tá lá Ainda vez Devolve a mão É isso Por favor É isso, porra Puta que pariu Caralho Mano Coisa linda Coisa linda É porque você é um bosta Né, Renan Gente Meus amigos Meus amigos Vamos lá Pelo amor de Deus Renan Quem tem que dar o beijo É o homem Você foi um bosta A milha Teve que chegar em você Porra, Renan Caralho Mas menina de atitude Gostei da Dani Parabéns Lógico que gostou Parece que a Dani Tá abraçando Um bonequinho Né, mano Porque ele é Mó pequenininho Pé dela A Dani A Dani é mó alta E Renan É mó baixinho Parece que ela Tá abraçando Um bichinho De pelúcia Barbudo E que gosta de peixe Ai, que vergonha Olha lá, olha lá Mano, que coisa linda Meu Deus do céu Fica aí, fica aí Fica aí Mantenha aí Mantenha isso Renan Aqui, ó Não sai, mano Não sai Isso, caralho Que lindo Ó, ó, ó Mãozinha aqui atrás Agora no cangote Vai fazendo carinho Vai amansando Isso, tá com vergonha É isso Fica aí Fica aí Não vai Essa mão não vai sair daí Isso, fica aí Fica aí Aí Ah lá, ah lá Ele tá fazendo a técnica A técnica do Da orelhinha Da orelhinha Porque, ó Vamos lá Tem uns meninos aí no chat E uns meninos também Que viado Eu juro por tudo Que é mais sagrado Você tá aqui Você deu uma reladinha A pessoa faz assim Na orelha Na orelha Tá ligado Se você passa a mão aqui atrás Então na nuca Tá ligado A pessoa se mata Se mata Então, mano Muito bom, muito bom Muito bom Já tá conhecendo os locais Tá vendo, ó A orelhinha dá Tá vendo Tá vendo É isso É isso É isso Perfeito Perfeito A orelha dá A orelha é de boa A orelha é de boa Vamos lá Olha lá Olha lá Olha lá A mãozinha Bota a porra da mão lá embaixo A mãozinha aqui A mãozinha aqui A mão A mão, Renan Muito bom Olha, muito bom Aulas dele Essa mãozinha aqui em cima Essa mãozinha aqui Toda hora passando no cabelo Toda hora passando no cabelo Muito bom Perfeito Jogando muito, Renan Que tá aqui agora Oito minutos de vídeo Sua aula Essa expressão aí Tá muito avançada, né Aliás, você aprendeu a se expressar Esse animal aí Do lado de teta Ainda não Pode o quê? Não, peraí Pode o quê? Ai, meu Deus Pode voltar aí Ah Ô, Dani Não, não, não Ô, Dani Essa menina Tá de sacanagem, né Essa menina Essa menina Tá de sacanagem Ô, Dani Você tirou o guerreiro Lá de cima Onde ele ia fazer AdSins Desceu Deu duas bicotas nele Deixou o guerreiro De pipi duro E você vai falar Pra ele voltar Agora lá pra cima? Eu quero ser viado Se ele voltar lá pra cima Aí, caralho Monstro, monstro Monstro Vambora Bonito Seu olhos Seu cabelo Ixi Bonito os olhos Cabelo Tudo Gosto muito Bagalhadora Isso, caralho Agora ele vai jogar Coisa linda Caralho Ele demora pra funcionar Ele parece aquele Sabe aquele Aquele macaquinho de pelúcia Que tem os dois pratos Assim Sai E tem que dar corda O Renan é mais ou menos isso Tá ligado? Ele demora Você tem que carregar ele Aí depois ele vai Depois ele vai Ele tá indo agora Ele tá soltando Tá soltando Eu sou bonita Cheirosa Cheirosa Né? Ai, que bonitinho Ó Grudou aqui Já era Já era Honesta A mão A mão A mão Coisa linda Essa mão Coisa linda Essa mão Do lado Entenda uma coisa Entenda uma coisa Todo mundo Que já ficou Sabe Essa mão Aqui Entrelaçada Não é Edificante Não é Edificante Jamais Não Se você Entrelaçou a mão Com uma pessoa Você sabe Que o bagulho Vai ser louco Você tá Fudido Os dois Estão Fudidos Porque ficante Não entrelaça A mão Não Não entrelaça Isso aqui Já é namoro Pra casamento Já É namoro Pra casamento Jesus amado Eu vou beber água Senão eu vou perder A voz Daqui a pouco Se tá no meio Do beijo E digo mais Se tá no meio Do beijo Entrelaçou a mão E tá no meio Do vucu Vucu Ali também Entrelaçou a mão Já era Já Era Não tem como Já era Gente Seguinte Eu vou Vou desligar Tudo Que eu não consigo Não Vai desligar o caralho Vai desligar o caralho A mão A mão Mano A mão perfeita A mão perfeita Dos dois juntos Ali ó Já que eu volto Na cama eu Não Pera aí Eu ouvi merda Já que eu volto Já que eu volto Eu entendi Na cama eu volto Que ruim Isso Não sai Agora você tá aprendendo Que aqui ó Deu o mata leão Fica aqui ó Não sai Esse mata leão Não sai jamais Ele tá aprendendo agora Pelos erros passados Que ele cometeu Eu quero o que? E a mão não solta jamais Mais um beijinho Beijo Agora é hora do beijo É hora do beijo Pelo menos o selinho Vai 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 Puta que pariu Meu Deus do céu Ele consegue ser lerdo Pra caralho Mas tá bom Mas tá bom Mas tá bom Ai que vergonha É galera Só agora Eu consegui voltar Pra falar com vocês O Renan nem tá mais aí Ah que dia nisso Bom Pro Renan já ter subido Então pera aí Né Passou-se um tempo Passou-se um tempo O cabelo tá molhado Não, não, não Não, não Impossível Tá louco Tá louco Não, não, não Não, não Não começa não Não começa não Não começa não Não começa não Não sei Cara eu ainda não tô Reditando no que eu fiz Na loucura E tem que saber Que isso não tem volta Mano Que vergonha Tipo Mano E eu não esperava Pra essa reação dele Achei que Na verdade eu nem sei Qual foi a reação dele É porque eu sei Que isso guerreira Guerreiro tava toda hora em cima Correndo então Vocês viram aí no vídeo Mas eu não vi Depois eu quero assistir esse vídeo Mas gente Tô com muita vergonha Mas tô feliz que eu fiz Fui caruda E falei Ah quando a gente gosta de uma pessoa Vamos lá Vamos fazer E É isso Agora falta coragem Pra eu me declarar Que não é você guerreira Não É o desgraçado lá É ele É ele que tem que se declarar Só ele tem que pedir você Em casamento Em namoro Você não vai fazer nada O problemático É o doente É ele Você vai ficar quietinho Agora Você já fez muito Você já fez muito Você já fez muito É o Renan Que tem que fazer agora Porra Você ultrapassou Você virou atacante Você fez um golaço Agora deixa o Nossa E se ele não fizer Você pega um pedaço de pau E dá na cabeça dele Aí ele né Fala sério Eu gosto de você Se você quiser algo mais Que isso Você vai pedir ele em namoro Se você quiser algo mais Ai gente Não parece ser possível esse vídeo Não parece Eu tô nervosa Só de pensar em Tipo porque A gente nunca imaginou Que isso poderia acontecer Agora as coisas Estavam vindo assim Mas tá acontecendo Ai Jesus amado Aproveita o momento Tá acontecendo Aproveita É isso galera Vamos vindo aí Vamos Agora me desejem Boas energias Pra eu poder conseguir Fazer isso Na mesma forma Que eu sei que porra Não foi difícil admitir Pra mim Tá sendo também pra mim Difícil falar Mas quando a gente Gosta de uma pessoa A gente A gente fala Então Se você gosta de alguém Aí galera E tá passando pela mesma Situação que Vai lá Declare pra pessoa Seu cu Tá louco Nem fudendo Nem fudendo Ó Isso aqui ela tá falando Merda hein Não faz isso aí não Tá louco Não faz isso aí Tá doida Jamais Me faltava Você sabe que o Renan É gente boa Eu não sei se a pessoa É gente boa ou louca Tá doido Não Tô suave Sua O não você já tem né Então Em busca do sim Então é isso gente Até o próximo vídeo Que incrível Meu Deus do céu Que incrível E incrível Que incrível People do céu Que incrível Que incrível E incrível Feliz Seja Que incrível ,... Can Vous Você Tchau, tchau.